E você já ouviu falar de gato mourisco? Uma família de glicério conheceu de perto esse animal silvestre. Ele apareceu, gente, de madrugada no sítio deles e foi acuado pelos cachorros. Olha só, os donos do sítio chamaram rapidamente a polícia ambiental que resgatou o animal, que também é conhecido como jaguarunde. Jaguarunte, tá? Adulto, gente. Esse animal pode chegar a mais de um metro de comprimento e pesar mais de cinco quilos. Ele foi levado para a Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis para passar, então, por avaliação antes de ser devolvido à natureza.